Música Não se guarda a moda, tem que o seu curado Papo de grande é foda, deixe-me os interessados Antes de eu estou lotado, não na periferia Não tem emprego, galetito, letra, fomentação e tirado Nunca matou ninguém, tem consciência tranquila Nunca matou nem roubou, meu pai me fazia Sou social, se tá a pena de mim Sou social, se eu ser assim Sou social, se tá a pena de mim Sou social, se eu ser assim Música Não gosta de sangue, fute, futebol Não gosta do mar, não perdi o sol Tenho carnaval, não perdi a televisão As claridades fazem mal, de outro transmissão Não tem abuso bacana, me torna a mistura Taco de fim de semana na cadeia Ubatuba Sou social, se tá a pena de mim Sou social, se fizeram assim Sou social, se tá a pena de mim Sou social, se fizeram assim Sou social, se fizeram assim Se imaginou, é a dorada com a amole A palavra não, a raça, o multidões O meu nome não é repetido, o corpo é mordão Me coube uma voltura de Deus Pois vai ser divino, causa a satisade Vida não se mostra imune Pois até parar o poder miserável A rosa também oferece seu perfume Aprendi na minha vida Entre o bem e o mal A alma e a mentira A cavalo e o puião Abre, olho, 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 olho Somos vizinhos em adigão Virem os órgãos do sucesso Somos pires em suplano Tem-te o que a gente é o nato Somos vizinhos em banos E eu, cá de concreto Somos vários humanos Da ordem do progresso Obre diva, vinha viva Entre o meio mal Ava no pujado Amém, olho, amém Olho, amém Olho, amém Olho, olho, olho Olho, olho, olho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando vim, a exploração capitalista medonha, a essa ganância globalizada. Vamos dar terra aos camponeses e matar todos os latifundiários. Não, 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 não! Se tem... Linha Meia, Ciraldo, Chico Buarque, Matarazzo, o povo no poder... Criança, paletina, metralha, sinagoga Ráxia, rilhece, banha, nasa na roda Terrorista, precoce, forte, metrô em Paris Na Fisneilândia me queimou, sorri Na Fisneilândia me queimou, sorri Matado pela honra, me abate por Deus Faça tudo ocidental, guarda o Deus que nasceu Mais garotos que morrem por aqui Na Fisneilândia me queimou, sorri Na Fisneilândia me queimou, sorri Eu nunca fui super na escola Eu nunca soube dela Adoro o vento do ar, adoro E vou brigar de matar O Bengals é o front 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 Assim, para o descoerência Percega a indústria da ignorância A incidência que morre no grande país Na Fisneilândia me queimou, sorri Na Fisneilândia me queimou, sorri Espera pra morrer, mas eu fio no divino Ninguém quis saber, sou apenas um menino Nem imagino se vou ser feliz Na Fisneilândia me queimou, sorri Na Fisneilândia me queimou, sorri Eu nunca fui super na escola Eu nunca soube, quer o ar Adoro eu ver suas adoras Eu vou brigar de matar O Bengals é o front 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 Eu desculpe do céu por Pai Bom meu amigoobarço�에 Eu стоi o fracas Joga bola onde escorro Sêlândia me queimou, sorri Me голem Eu saco as minhas Dou totalmente o counter A Sílmbé da Lind drin Uma ponte placeira Amarar no frio Sei o que desacje E ele está vê Está doendo Sosa grinha O gole do Peloton A Cisinailândia me queima, sorri S criança vale Zéilândia me queimar, sorri Outra vez Eu nunca pus o pé na escola, nunca sobe que é o lar Agora eu tenho sua candorra, fome que afatar O bem no teu front 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 O que é isso?